Paz do Senhor! Glória a Deus! Que noite abençoada! Irmão, já chorei tanto! A pastora que estava ali comigo, estava limpando meu rímel borrado o tempo todo. E é um rímel, é uma prova d'água que a Liane me emprestou. Joga fora que não está servindo de nada essa prova d'água, Senhor! Todo dia um eu assisto, lendo esse devocional de bebê, lendo! Eu não vou nem fazer propaganda mais, gente. Ó, isso aqui é um presente que Deus me deu nos últimos meses. O ano de 2020 foi um ano massacrante na minha vida. E eu achei que eu não ia conseguir vencer os processos que eu estava enfrentando. E, para cada dia, Deus me entregava uma palavra profética, uma profecia bíblica. Que era como o pão nosso de cada dia mesmo, sabe? Um pão para cada dia. E, isso foi me ajudando a me manter viva em Deus. Mas quando acabou esse processo, Deus falou, agora você vai juntar todas essas revelações bíblicas que eu te dei. E vai colocar num livro. Então, aqui está um livro de devocional diário, que são profecias bíblicas. E o Senhor falou, da mesma maneira que você venceu o seu caos, você vai ajudar outras pessoas a vencerem o caos que elas estão enfrentando. Mas está lá fora. A Liane vai te receber com muito carinho. E nós trouxemos também algumas bíblias, que vão estar lá fora também. Mas, abra sua bíblia com gentileza, Ezequiel, capítulo 37. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu, assim, eu tenho um amor tão grande pela sua vida, pastora Renata. E é aquela coisa assim de, sei, parece que é... Sabe primo que fica longe, que vai morar longe, que você vai visitar nas férias, sabe? Que você fica empolgado pra ver? Eu acredito que todo mundo que vem aqui nesse evento sinta isso. Tipo, está chegando a hora de ver minha prima, está chegando a hora das férias, que a gente vai rir. Então, assim, pastor Delto, obrigada. Vocês são... Eu acho que vocês não têm noção de quanto vocês são preciosos. Porque a gente, quando a gente tem alguma coisa, a gente não sabe mais o que a gente é, você sabe muito. Mas, obrigada. Porque pra gente já é normal. Você está convivendo com ela todo dia, ela convive contigo, então já é normal. Vocês são legais mutuamente. Mas pra gente, que vive num mundo normal, encontrar a gente diferenciada igual vocês dois é um presente. Então, eu quero te convidar a aplaudir a Deus pela vida dos pastores dessa igreja. Que alegria, meu Deus. Vocês acham que a gente vai abençoar vocês, vocês que abençoam a gente. É sério. A vida de vocês, o sorriso. Você é top, pastor. Você é muito top. Sério. Gente, eu estou muito agradecida de estar aqui. E eu falo que todas as vezes que Deus quer me abraçar, me cuidar, nos piores dias, parece que Deus já está esperando lá na agenda e marca. Vou botar você pra ministrar junto com a Êxula. Eu estou falando sério. Se eu conheço alguém chique nessa vida, eu conheço muita gente. É a Eixa. Gente, ela chorou. Deus visitou ela. Pode olhar o delineado dela. Está intacto. Não é o mesmo que a Eliana te emprestou. Joga fora isso. Nunca mais faz eu usar esse rímel. Sem maior vergonha. Não, e eu vim toda bonita, porque eu sabia que a Eixa está aqui. Botei um blazer em cima da roupa. Estou toda suada, assim. Estou aguentando mais. Passei maquiagem e tal. Eu já estava acabada quando ela sentou ali. Eu te amo demais. Você sabe disso. A Eixa é uma referência de Deus pra nossa vida, né, irmãos? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua trajetória. E eu sei que hoje Deus fez algo novo por você e em você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus hoje plantou uma semente nova. E eu declaro que isso vai abranger seu ministério, minha amiga. Que chegou um tempo de uma expansão muito grande de Deus sobre a sua igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que os céus estejam favoráveis sobre a sua vida. Irmãos, eu tinha algo no meu coração que eu planejei pra falar pra vocês nessa noite. Eu planejei. Eu planejei. Mas eu estava sentada ali e eu comecei a chorar desesperadamente, porque o Senhor começou a me chacoalhar e falou comigo, pode parando, você vai falar o que eu quero que você fale, do jeito que eu quero que você fale. E eu falei, Senhor, então, se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Azequiel, capítulo 37. Essa água aqui é minha? Não sei, vou beber na garrafa que é mais seguro. Eu vivo bebendo no corpo dos outros, pelas igrejas aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele, todos acharam? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez... E ele me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E então ele me disse, filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor, ó soberano, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pula comigo lá para o versículo de número 11. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Porque dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor. Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir dos vossos sepulcros. Ó povo meu, eu vos trarei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e os fizer subir da vossa sepultura. Assim diz o Senhor. Fala conosco, Jesus. Tu já tem falado de maneira tão grandiosa. Mas eu te peço, termina aquilo que o Senhor começou nessa noite. Eu não sei como vai terminar este culto, mas eu declaro, Senhor, que este culto vai terminar debaixo de uma glória que nós nunca vivemos. Eu profetizo sobre minha vida, sobre essas mulheres, sobre essa igreja, que os céus estarão abertos sobre a nossa cabeça. Senhor, o que o Senhor desejou fazer nessa noite? Nós estamos disponíveis dizendo, faça. Eu não subi aqui dizendo para o teu Espírito, vai ser do jeito que eu quero. Até porque eu tinha um plano, mas o meu plano não importa. O que vai funcionar aqui é o que o Senhor quer fazer. Eu não sei a quem o Senhor quer falar. Mas por bondade, Senhor. Fala conosco. Se a tua boca não se abrir, nada acontece. Não é o pregador. Não é o nome do pregador. Não é eloquência. Não é jeito que prega. Não é voz. Não é nada disso. O segredo é a tua palavra, Senhor. Ela é a verdade que liberta. Tua palavra tem poder de quebrar toda e qualquer cadeia. Tua palavra tem poder de destruir qualquer obra das trevas. Seja de qual nível for. Tua palavra é poderosa, Senhor. Para ir aonde eu não posso ir. Tua palavra vai na raiz do problema. Tua palavra visita a causa, Senhor. Tua palavra. Então fala conosco nessa noite. Tome essas mulheres que estão aqui. Desde quem está lá no canto, até quem está no outro, Senhor. Toma este púlpito. Toma a nossa vida. Usa o vaso. É de barro. É pequeno. Mas é teu. Fala com o povo porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, Senhor. A casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Então eu somente glorifico o teu nome nessa noite. É o que eu te peço. No teu nome mesmo, Jesus. Amém. E amém. Senta dando glória a Jesus. Gente, eu subi aqui. Eu não vou demorar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. E eu já quero começar dizendo que o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é uma das passagens mais conhecidas do livro de Ezequiel. A visão do vale de ossos secos. A gente ouve canções sobre isso. A gente ouve ministrações. Porque de fato a maneira como o vale é apresentado diante de Ezequiel por Deus se encaixa muito na nossa vida. E a maneira milagrosa ou poderosa como Deus reverte a história também se encaixa muito na nossa vida. Porque muitos de nós que estamos aqui já vivemos, estamos vivendo ou ainda vamos viver um vale que vamos necessitar que a mão de Deus esteja sobre nós. Isso não é muito fácil de entender e a gente só começa a compreender quando vive. Mas é verdade que a vida cristã é marcada por situações de adversidade e por manifestações do céu. Capítulo 37 é Deus dizendo Ezequiel, o controle da tua vida está na minha mão. Capítulo 37 é Deus mostrando para Ezequiel Ezequiel, se o controle da tua vida está na minha mão não existe diante de você a diversidade que seja maior. do que aquilo que eu tenho para fazer através de você. Então eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e seja uma voz profética para ela e diga Não adianta, o controle da tua vida está na mão de Deus. Fala para ele, mas tem uma coisa que o inferno precisa ouvir a teu respeito. Se o controle da tua vida está na mão de Deus não existe impossibilidades que possam resistir ao que Deus tem na tua vida. A Bíblia diz que o profeta começa a narrar uma experiência que ele vai viver com o próprio Deus. Você vai revirar o livro de Ezequiel você vai ver Ezequiel dizendo Veio a minha palavra do Senhor Veio a minha palavra do Senhor Veio a minha palavra do Senhor A palavra do Senhor veio sobre mim A palavra, a palavra, a palavra Mas no capítulo 37 Ele não diz que veio a palavra Ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor Então você começa o capítulo 37 pensando Quando a mão de Deus vem, mão fala de que? De afago A gente já imagina que Deus vai abraçar o profeta Que Deus vai Que Deus vai fazer um carinho no profeta Que Deus vai enxugar uma lágrima do profeta Mas enquanto eu estava sentada ali O Senhor me disse, diga a elas Que a mesma mão que afaga é a mão que espreme E eu estou com muito temor de entregar essa mensagem Mas eu vou entregar Porque há profetas que estão aqui Que precisam entender Que ministério profético é marcado por dores A mão do Senhor veio sobre ele E a gente imagina que o versículo seguinte é para um abraço Para um carinho Mas a Bíblia diz que o Senhor pega ele E leva ele para o meio de um vale Que ele não queria ir Que ele não pediu para ir E que ele não sabia porque estava ali Só que entenda Deus tem essa liberdade com seus profetas Profeta de verdade Deus leva para onde quer E do jeito que quer Eu não sei Para quem estou falando Mas alguém entrou aqui dizendo para Deus Eu não estou entendendo nada E não sei porque o Senhor deixou ficar do jeito que está Deus me trouxe aqui para te dizer Eu não te devo explicações Se você confia que eu sou o Deus da tua vida Me deixa te conduzir Na direção que eu quero te levar Oh meu Deus Eu estou com muito temor de pregar isso aqui Capítulo 37 É Deus pegando ele e falando Eu vou te levar para onde eu quero Do jeito que eu quero A condução de Deus Se apresenta diante de nós E faz da nossa vida Aquilo que nós não imaginávamos De um jeito que a gente não esperava Deus pega Ezequiel não pergunta Qual é a tua agenda de amanhã? Qual é o teu cronograma de daqui a pouco? O que você planejou para daqui a alguns minutos? Não, Deus pega e leva Eu estou pregando para profetas E algumas pessoas Deus está dizendo Eu levei Eu conduzi Eu deixei chegar no estágio que está E a outros ele está dizendo Se prepara porque eu vou fazer Não Se eu fosse você Eu entendia claramente O que Deus está dizendo Redobra as tuas forças Porque Ezequiel O Senhor tem misericórdia Está chegando um tempo que você não espera viver Está chegando um tempo que você não planejou E você está sentindo E você está sentindo que alguma coisa já está estranha Rebiás, turicândio e assébia Mas o Senhor está dizendo Só confia na minha condução Porque eu vou te sustentar durante este processo Oh Deus Que misericórdia Senhor A mão do Senhor pegou e levou Tem muita gente invejando o profeta Mas pouca gente querendo pagar o preço que profeta paga Quer mesmo? Quer ser boca de Deus como você diz? Então se prepare para Deus te levar onde você não quer ir Fazer o que você não queria que Ele fizesse Deixar acontecer o que você não queria que acontecesse Capítulo 37 A mão do Senhor veio sobre mim Ele pega Oh irmão, Jesus está aqui E leva Sabe qual é o lugar? Um vale E Ezequiel não pergunta Para que você me trouxe aqui? Não era aqui que eu queria vir Hoje eu queria um passeio no shopping Você pensa que Ezequiel está entendendo? Não Porque não é todo dia que a gente entende o que Deus deixa acontecer Mas mesmo sem entender Profetas de verdade dizem para ele Obrigada porque eu sei que tu ainda está comigo Faz uma cara de profeta Eu sei que não existe isso Mas é para dar emoção Franza e ateste Teste um pouquinho o olho na medida Só para quebrar um pouco Olha rápido nos olhos dessa pessoa que está do seu lado E diga para ela Eu sei Que algumas vezes Acontecem coisas que você não esperava Fala para ela Eu sei Que várias vezes Acontecem situações que você não queria Fala para ele Mas isso faz parte Do ministério forte que Deus tem na tua vida Diz para ele Quanto maior é o chamado Maiores são as adversidades Diz para ele Isso tem a ver Com a veia profética Que Deus plantou no teu coração Então não tenha medo Dos desafios que se apresentam Apenas descanse e confia Ezequiel Eita A pastora Renata Ele não estava entendendo nada Sabe que lugar Era aquele um vale Não era um vale florido não Pastor Era um vale cheio de ossos E a Bíblia ainda diz Que os ossos estavam secos Sabe o que era aquilo Um cemitério a céu aberto Caveira Pedaço de femo Pedaço de osso de braço E sabe onde o profeta está? No meio Não é numa ponta E não é na outra Ele olha para um lado muito Para outro muito Para frente muito E para trás muito A localização que Deus coloca Ezequiel Ébiás tu e assébia É uma localização Que não dá para correr Rebaraceando E assébia Meu Deus Eu sinto temor Na minha alma Mas alguém Deus sentou Nessa cadeira Para dizer Não adianta Querer fugir Os ossos Estavam Sequíssimos E ele diz E eram Muito Numerosos Não era pouco Não pastor Eram muitos ossos É osso seco De um lado Osso seco De outro Tudo que Ezequiel Não queria Naquele dia Era o lugar Onde Deus Estava o levando Não é tão fácil Quanto você Pense Quem vê Um Ezequiel Com assim Diz o Senhor Na boca Não tem noção Do que a mesma mão Que usa Para direcioná-lo A dizer assim Diz o Senhor Faz com que ele Frequente lugares Não tem noção Eu não sei Mas eu acho Que Deus Hoje quer ativar Profetas Nesse lugar E ele só Está trazendo A responsabilidade Do que de fato É ser um profeta Então olha Para essa pessoa Do seu lado E fala para ela É bonito de se ver Mas é difícil De se viver Fala para ele É bonito De se aplaudir Mas é difícil Estar no lugar Agora faz uma cara séria Para ele E fala Eu não sei porquê Mas Deus Está te dizendo Hoje Ele te sentou Nessa cadeira Só para te lembrar Você não é mais Uma crente de banco Você é uma profetisa Que ele quer usar Nesse tempo Para de sentir medo Para de fugir Para de se esconder Gabriela Você está me assustando Não, não, não É difícil Mas quem foi profeta Uma vez Nunca mais Quer deixar de ser Eita Oh mistério Jeremias Gizelo Tem dia que eu não estou Afim de falar do senhor Tem dia que eu tenho Vontade de largar tudo Porque não é fácil não Em Deus Aí ele fala Mas quando eu penso Em parar Oh Um fogo Queima Dentro de mim Naragastu E a sébia Só quem já sentiu Esse fogo Sabe Que por mais Que a gente Queira parar Ele não autoriza Porque olha O que Ezequiel Diz Eram muitos ossos E ele está olhando Mas aí ele diz o seguinte Ó E ele Me fez Andar Ao redor deles Que, que, que Vamos de novo E ele Me fez Andar Ao redor deles Lembra que eu te falei Que no capítulo 37 É diferente dos outros Porque nos outros Ezequiel disse Veio a minha palavra Mas no capítulo 37 Ele diz Veio sobre mim A mão Porque dependendo Do nível De batalha Que você vai entrar Deus te compensa Com o nível De apresentação E manifestação Que ele trará Em algumas situações Serve a voz Mas tem outras Que ele diz Pera Sua voz Não vai aguentar E então Ele envia a sua mão Porque quando ele Diz pastora Renata E ele me fez Andar Ó Existe uma diferença Eu posso dizer Anda E você dizer Gabriela Eu até quero Mas não tenho força Agora eu te fazer Eu vou fazer isso aqui Ó Anda Ó Ó Deus te fará Andar Mesmo quando você Sente Que não tem mais força A mão dele vai te pegar No meio desse vale Vai te colocar de pé Ele tá dizendo Anda 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 Eu pego na tua mão agora Eu te levanto agora Eu te fortaleço agora Eita Tem alguém achando que você vai parar Tem alguém apostando que você vai ficar caído Eles vão ter uma surpresa Porque olha como essa mão vai agora Tu não vai só ouvir não Tu vai sentir a força da mão dele pegando no teu braço Dá retorno aqui por favor Meu amigo Quando ele diz Ele me fez Pastor Delto Ele me fez É assim ó Não era eu que tava andando Ele me fez Porque tem momentos Porque tem momentos da nossa vida Que a gente não entende como é que a gente ainda tá andando Porque se você for olhar pro contexto onde você está Alguém vai dizer Como Que você Ainda Está de pé Tem gente com uma interrogação na cabeça se perguntando De onde ela tira a força Tem gente que por menos que ela tá trancada num quarto depressivo Como é que ela ainda não parou O diabo olha pra você e fala Eu não acredito que ela ainda tá de pé Toda semana ele aposta que você vai largar tudo e vai parar Quando ele pensa que acabou a tua semana Lá tá você segunda-feira de novo de pé Terça-feira de pé Passou 2020, 2021 Já passou do meio do ano e você ainda tá de pé É Deus dizendo Eu sou a tua força Quando você não aguenta mais A minha mão Tem alguém sentindo a mão dele aqui Pelo amor de Deus Tem alguém sentindo a mão dele aqui Ele me disse agora A minha mão vai tocar em pessoas Aqui agora Essa mistéria Boa noite! Boa noite! Boa noite! Como que anda? Eita, meu Deus do céu! Quero pedir às intercessoras que fiquem ligadas. Se quiser já podem ficar posicionadas. Porque eu sinto a autoridade do Espírito. Demônios vão sair correndo aqui hoje. Enfermidade vão bater em retirada aqui hoje. Deus me disse, Eliana. Eu não estou enviando só a minha voz. Eu estou enviando a minha mão nessa noite. Ela vai tocar! É a Neide Rebiastu. Meu Deus, o que é isso? Eu não sei quem é. Alguém será trocado com o toque do céu aqui hoje. Ele me fez. Teu segredo sempre foi a mão dele. Nunca foi o psicólogo. Eu faço terapia. Eu apoio os psicólogos. Eu amo a psicologia. Mas não adianta. Tem hora que amigo não resolve. Psicólogo não resolve. Líder não resolve. Marido não resolve. E aí? Só o que te tira de lá é a mão dele. Tem gente que não entende. Como é que canta? Como é que prega? Como é que lidera? Como é que trabalha? Como é que está de pé? Olha para quem está do teu lado e fala para ele. Eu também não entendo às vezes. Porque nem eu sei como eu aguento. Não, não, não. Fala para ele. Fala assim. Eu te contar. As coisas que eu já passei. Você não vai entender como é que eu estou aqui. Fala para ele. Tem horas que nem eu entendo. Tem dia que eu penso em desistir. Mas alguém me pega lá. Oh meu Deus. Ele manda anjo. Ele manda o braço. Ele manda a força. Nem eu entendo às vezes. É a mão dele. Tem horas que o vale quer nos engolir. Porque se você olha para o tamanho do vale, olha para o seu tamanho, o vale quer nos engolir. Mas quem está pensando que o profeta vai ser engolido pelo vale está surpreendido. Porque embora o vale seja maior do que ele, ele continua caminhando. Oh glória. Segredo da nossa sustentação é a mão dele. E Deus olha para ele e fala. Esse aqui é eu. Acaso. Podem reviver esses ossos? Gente. Eu preciso dizer o que Deus me falou enquanto eu estava sentado ali. Deus me disse isso. Diga para eles que a mesma mão que afaga é a mão que espreme. A mesma mão que leva a lugares bons, leva a lugares que você não queria ir. Só que mais do que uma palavra, veio a mão. E Deus me disse. Diga a elas que eu não expliquei o vale para Ezequiel. O vale só vai ser explicado no versículo 11. Depois que o vale já está resolvido. Porque o pior do vale não é o vale. O pior do vale é não entender o porquê deste vale. Olha para quem está do teu lado e fala para ela. Deus podia facilitar tudo e te explicar. Fala para ela. Mas quando ele não explica, ele está trabalhando em uma área. Que precisa ser trabalhada. Que se chama confiança e dependência. Você abre a boca e canta. Eu confio. Você levanta a mão e diz. Eu confio. Mas quando o vale te parece confuso. Você entra em desespero. Ele te sentou aí para dizer. Você não confia nada. Porque se você confiasse. Você entenderia. Que eu não te levo a vales. Sem que antes. Eu já tenha solucionado o problema deste vale. Olha o que eu vou te dizer. Ezequiel não sabia. Mas o vale era a representação de algo novo que Deus queria fazer em Israel. Escuta o que eu vou te dizer. O vale era a representação de algo novo que Deus queria fazer em Israel. A nação de Israel estava vivendo uma sentença de frieza. De sequidão. Eles estavam desestruturados por causa do cativeiro babilônico. Deus olhou do céu e falou. Quero fazer algo novo. Toda vez que Deus quer fazer algo novo. Deus procura um profeta. O processo para algo novo. Dói para o profeta. Mas o resultado. Traz tanta alegria que você nem lembra de como foi o começo. Deus não explica o vale para Ezequiel. Deus simplesmente leva. Mas o vale tem uma explicação pastora. O vale tem um motivo. Deus quer fazer algo novo. Só que antes de algo novo se manifestar. Processos. São necessários de se viver. E dependendo da profundidade da novidade. Mais dolorido é o processo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela. O problema. É que antes de algo novo. A gente chora lágrimas que não queria. Fala para ele o problema. É que antes do sorriso. Vem uma dor que a gente não esperava. Mas com um sorriso no rosto. Olhe nos olhos dela e diga para ela. Mas fica tranquilo. Porque a coisa nova que Deus fará. Vai alegrar tanto o teu coração. Diz para ela. Tua alma vai saltar de alegria. Tu hoje não consegue saber como. Tu hoje não consegue visualizar como. Tu não vê uma esperança no meio desse vale. Mas Deus está dizendo. Eu vou abrir as sepulturas. E vou trazer sorriso. Vou trazer alegria. Se prepara Ezequiel. Tu vai festejar em Deus. Chega uma hora. Que você entende que o teu chamado é maior do que tua vida. Chega uma hora que você entende que o teu chamado é maior do que os teus caprichos. Chega uma hora que você entende que o teu chamado é maior do que aquilo que você gostaria de viver. Isso te machuca? Mas quando o Senhor diz. Ezequiel. Porventura. Esses ossos poderiam viver. Sem entender nada do vale. Pastora Renata. Ele diz. Senhor. Tu sabes. Eu não estou entendendo é nada. Eu não estou entendendo nem como eu estou de pé nesse vale. Eu não estou entendendo nem como é que eu estou andando nesse vale. Aí ele diz. Eu sei. Então faz o seguinte. Profetiza. Pera. Pera aí. O vale era gigante. Os ossos estavam sequíssimos. Deus olha para Ezequiel e diz. Profetiza. Calma. Ezequiel era o que? Ezequiel era o que? Profeta faz o que? Então Deus está dizendo para ele. Ezequiel. Para mudar realidades adversas. Basta apenas você ser. Quem eu te chamei para ser. Tu está achando mesmo que vai acontecer algo mirabolante, né? Mas você vai se surpreender. Porque você vai ver. Aquilo que você sempre fez. Só que dando um resultado que você não esperava. Eu vou liberar isso aqui de novo. Porque eu senti uma autoridade profética de Deus. Ele fez o que ele sempre fazia. Sabe a oração que você faz lá todo dia? Mas que parece que bate numa mureta e volta. Está chegando o dia. Você vai abrir a boca. Você vai dizer. Não é possível. Mudou tudo. É. Você não vai fazer nada de diferente. É só o poder do Espírito sobre tua vida. Que transformará a realidade adversas em milagres do céu. Alguém Deus me trouxe aqui para dizer. Se prepare. Para fazer menos força. E ter mais resultado. Você entende isso? Eu vou repetir. Tu vai fazer menos força. Ah meu Deus do céu. Isso aqui já é uma atmosfera profética. Quem está na terra não vai pegar. É só para quem já entrou na atmosfera profética. Você vai fazer menos força. E vai ter muito mais resultado. Pega na mão de alguém e fala para ela. Se prepare. Para ver. Surpresas de Deus. Em áreas que você não esperava. Diga para ela. Se prepara. Porque onde não tinha caminho. Deus vai abrir um caminho. Se prepare. Porque onde não tinha porta. Deus abre uma porta. Tu vai fazer menos força. E vai ver mais resultado. Deus está dizendo. A minha mão. Vai aonde você não pode ir. A minha mão. Entra aonde você não pode entrar. Eu estou indo lá agora. Eu estou indo lá agora. Olha. Vede. Como a minha mão vai. A noite. Revasse. A mão dele está indo. Eita mistério. Chama os instrumentistas aí para mim. Tecladista. Baterista. Eita mistério. Está pesado o vale. Está desgastante o vale. E os ossos. Pastora Renata. Estão bagunçados no vale. Meu Deus. Então se Ezequiel tenta arrumar com a sua mão. Rebarar-se. Ele vai demorar a vida inteira. E não vai colocar tudo no lugar. Mas você precisa entender. Que quando ele abre a boca. O vale começa a se arrumar sozinho. O que é que é isso? É Deus dizendo que era para demorar muitos anos. Eu vou fazer acontecer assim. Pega essa palavra que eu vou liberar agora. Um aceleramento de Deus. Concernente a tua história. Anarabashuria. Está se manifestando solente. Vai acelerar. Vai acelerar. Vai acelerar. Vai acelerar. Vai acelerar. Oh meu Deus. Oh. Pelo amor de Deus. Pega na mão de alguém aí. Tem profetas aqui. Pega. Aproveita que a unção de Deus está descendo aqui. Fala para ela. Deus vai acelerar. Diz para ela. Um aceleramento de Deus. Talvez ia demorar dez anos. Deus está dizendo. Eu estou trazendo para agora. Talvez ia demorar cinco anos. Deus está dizendo. Eu vou fazer já. O meu nome é já. O meu nome é já. Oh. Alá, baraca. Alá, baraca. Profetiza. Tem horas que é difícil crer. Porque quando você olha para o vale. Você não consegue visualizar nada novo. Está tão massacrante a realidade. Está tão espremido estar nesse vale. Não parece que vai sair nada novo daí. E quando Deus diz. Acaso. Podem reviver estes ossos. Ele está perguntando. Tu ainda acredita. Que eu posso fazer uma novidade aqui. Na ganai achúria. Ganai reviasse aios. Senhor. Espremido. Senhor. Tu sabes. Eu que sei. Então abre a tua boca agora. Que unção é essa? E diga assim. Ossos secos. Espera. Deus está dizendo. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Ossos ouve. Ossos sequíssimo ouve. Não ouve a minha e nem a tua. Mas quando a palavra é do Senhor. Até o que não tem ouvido. Tem que ouvir. Pega na mão desse crente. Fala para ele. Fica tranquilo. Porque a palavra não é tua. É dele. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Fica tranquilo. Vai ter que ouvir esse aqui. Fica tranquilo. Vai ter que ouvir. Está. Meu Deus. Tem uma unção profética aqui. Deus vai ressuscitar profetas hoje. E já que eu estou crendo desse jeito. Deus vai ressuscitar profetas. Que nem estão aqui. Olha o que Deus me disse, Eliana. Quanta gente em Israel cativo na Babilônia. Clamando para Deus mudar a sorte do povo. Tem alguém dizendo, muda a nossa sorte, Senhor. Nossa esperança se secou. E as vezes parece que Deus não está ouvindo o clamor de alguém. Mas enquanto tem alguém pedindo socorro para Deus. Tem Deus enviando um profeta no meio de um vale. Eu vou falar o que Deus está mandando eu dizer. Aponta na cara dessa pessoa e fala para ela. Fica tranquilo. Porque não é você que vai nesse vale. Deus vai enviar um Ezequiel. No vale que você não consegue ir. Mas é por causa do teu clamor. Fala para ele. Fica tranquilo. Deus já tem o Ezequiel preparado. Vai chegar nesse vale. Ele vai falar. Receba a vida. Oh meu Deus. Pera. Pera. Oh. Olha o que Deus está dizendo. Eliana. Deus está mandando eu dizer assim. Fala para alguns que estamos aqui. Que eles vão ouvir o testemunho. O soldado do exército vai levantar. Vai ligar e vai dizer. Tia. Eu era um osso seco. Mas passou um Ezequiel no meu vale. Hoje eu sou soldado de novo. Porque Deus me trouxe vida. Assim diz o Senhor. Quando ele profetizou. Olha os ossos se organizando. Porque profetas obedientes vivem o aceleramento dos céus na sua vida. Só. Que os ossos se juntaram. Braço no lugar do braço. Perna no lugar da perna. Cabeça no lugar da cabeça. Estão ali ainda. Mas não tem vida. E o Senhor fala para ele. Ezequiel. Profetiza de novo. E é difícil. Porque tem horas que ser profeta no meio do vale cansa. Parece que é um investimento em vão. Porque ele acabou de dizer. Ouvi a palavra do Senhor. Arrumou um pouquinho. Mas continua sem vida. Tem Ezequiel que entraram aqui hoje. Que estão cansados. Estão esgotados. Tem Ezequiel que entraram aqui hoje. Que já não vem acontecendo. Coisas novas há muito tempo. E eles estão dizendo. Senhor. Minha vida. Eu já desisto. Eu cansei. Parece que o Senhor não tem mais nada comigo. Parece que o ministério que o Senhor tinha comigo acabou. Parece que eu já não sou mais quem. O Senhor dizia que agora chega. Eu cansei. Aí Deus diz. Fala de novo ao Espírito. Ezequiel. Vem dos quatro ventos. Só que olha o que Deus me disse. Pastora Renata. Ezequiel ainda não falou. Ezequiel vai repetir o que a boca de Deus falou. Então olha só. Deus está dizendo. Ezequiel. Fala assim ó. Vem dos quatro ventos. Aí depois Ezequiel vai dizer. Vem dos quatro ventos. Então antes da boca de Ezequiel falar. A boca de Deus já tinha falado. Antes de Deus te mandar profetizar sobre algo. Ele já deu ordem a esse algo para acontecer. Quando os quatro ventos e o Espírito ouvem Deus dizendo. Vem dos quatro ventos. Eles já estão prontos. Antes que a boca do profeta se abra. Deus já deu ordem para acontecer. Então chacoalha esse crente. Fala para ele. Está entendendo? Fala. Você não vai profetizar em vão. O que você vai falar. A boca de Deus já deu ordem a teu favor. Fala para ele. Fala. Você só vai validar. Você só vai validar. Quando você abrir a boca. Já está ordenado no reino espiritual. Só. Que ele diz assim. Enquanto eu profetizava. No primeiro. Eu ouvi um barulho. Então na hora que ele começou a falar. Ossos secos. Ouvia a palavra do Senhor. Os ossos começaram a se mexer. Foi na hora. Porque tem coisas que a gente vê acontecendo imediatamente. Como alguns. Vão sair daqui hoje. Já vão contar o testemunho para a pastora amanhã. Pastora. Eu cheguei em casa. E Deus já me deu um sinal. Eu falo isso com certeza. Na minha alma. Pode me mandar mensagem no Instagram. Porque algumas pessoas. Deus está me dizendo. Eu vou fazer hoje. Para outros. Ele está dizendo. Eu já estou fazendo agora. Você está aqui. Eu já estou trabalhando. E tu vai saber. Mas para outros. Da segunda vez. Quando ele diz. Vem dos quatro ventos. O Espírito. Não foi enquanto ele profetizava. Ele está profetizando. E está tudo parado. Vem dos quatro ventos. E assopra. Imagina a força que ele está fazendo. Imagina a fé que ele está falando. Toma agora. E os ossos estão assim. Porque algumas coisas demoram a se manifestar. Mas não é porque não se manifestaram. Que não estão acontecendo. Então se você mudar o discurso profético. Por causa daquilo que os teus olhos não veem. Você vai comprometer o cenário que Deus vai fazer de novidade. Você está me ouvindo e está me entendendo? Então olha para quem está do teu lado e fala para ela. Ainda que eu não veja. Eu prometo para mim mesmo e para Deus. Que eu não vou mudar o discurso profético. Fala para ela. O diabo vai ficar doido comigo. Mas eu vou continuar profetizando. Sem ver mesmo. Porque eu sei que já está acontecendo. Agora diga para ela. É só questão de tempo. Fala. Tu vai lá na minha casa. No culto de milagres que eu vou dar na minha casa. Porque já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Não seja conivente com o cenário. Se o cenário está estático. Não significa que o reino espiritual está estático. Porque quando Deus diz vem dos quatro ventos. O espírito já está aqui. Sabe o que é que ele diz? Que se levantaram. E era um exército tão numeroso. Que ele está tentando ver o tamanho e não consegue. Então pega como profeta. Porque hoje nós estamos em uma atmosfera totalmente profética. Pega na mão dessa pessoa e vira para ela. E fala para ela. O tamanho desse vale. A quantidade desses ossos. Nunca foram para te prejudicar. Fala para ele. A profundidade do vale. Está diretamente ligado. A proporção. Do milagre que Deus quer fazer. Fala para ele. Entenda isso hoje. A dificuldade desse vale. É proporcional. A manifestação dos milagres. Fala. Ah se tu entender isso hoje. Tu vai voltar para casa agradecendo. Porque o vale é grande. Os ossos são numerosos. Mas grandioso será o milagre. Que Deus fará a teu favor. Ezequiel. Está chegando uma novidade. De Deus para você. Eita. Pastor. Quando os ossos estão de pé. São um exército. Posicionados. Deus fala. Sabe o que é esse vale? É toda a casa de Israel. Aí Ezequiel começa a entender. Que o processo do vale. Nunca foi para a morte dele. Ele começa a entender. Que o processo do vale. Na vida dele. É porque Deus confia muita gente a ele. Toda arrepiada aqui. Uma hora você entende que na tua boca. Deus colocou a autoridade para mudar a realidade de milhares de pessoas. De início. É estranho entender o vale. Mas você descobre que o vale que parecia que era para a tua morte. Na verdade. Era para levantar milhões de vidas. Que só precisam do que você carrega na boca. É por isso que o diabo quer calar a tua voz. Sabe por que você está com esse nó aí? Você está dizendo. Eu não falo mais nada. Tem hora que você não consegue nem abrir a boca. Isso aqui tem endereço. É por isso que eu amo esse Jesus. Porque isso aqui tem endereço. Sabe por que desse nó aí? Porque ele está dizendo. Se eu calo a voz de Ezequiel. Eu manieto todo um exército que será levantado através dele. Mas há poder no sangue de Jesus. Toda marra profética. Toda marra contra a tua voz profética. Está caindo agora. Todo laço contra a tua voz profética. Está indo ao chão agora. Tudo aquilo que tem tentado te neutralizar. Toda força que tem tentado te parar. Vai ser repreendida agora. Ezequiel. Tu vai ganhar força. Força. Para profetizar. Eita. Oh meu Deus. Estou vendo nitidamente. É mordaça. O inferno achou que ia te parar profeta. Só que ele não contava com a data de hoje. Você está calada, né? Está amedrontada, né? Está sentindo o pavor desse vale, né? Vede como o Senhor solta as tuas asas. E diz para ti, profeta. Tu não é refém do vale. Tu não é refém do vale. O que eu te dei transforma. Qualquer vale. Tu não é refém do vale. Tu não é prisioneiro no vale. O vale é de morte, mas tu continua caminhando. O vale é sequíssimo, mas tu continua sendo profeta. Fala para quem está do teu lado assim. Fica tranquilo. Porque esse vale não mudou a tua identidade. Não, não, não. Chacoalha ele e fala. Fica tranquilo. O diabo está querendo te fazer acreditar. Que a tua identidade foi anulada. Que acabou a tua voz profética. Fala para ele, mas Deus está te lembrando. Que esse vale não anulou a tua identidade. Pode continuar crendo. Porque o Deus que te trouxe até aqui vai te levar até o final. Pode continuar crendo. Porque se Deus te deu força até hoje. Ele continuará sendo o teu sustento. Eu sou a tua torre forte. Assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor.